Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bom com vocês, que esteja tudo em paz na medida do possível, paz interior principalmente, independente das circunstâncias nós temos que manter o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio espiritual e eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje sábado eu vim trazer uma palavra sentir esse direcionamento de Deus, eu gosto de ler a palavra de Deus quando eu estou tomando café e a palavra que Deus me deu agora de manhã foi no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 10 diz assim e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro tudo quanto antes possuía o versículo 12 fala, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro a voz de Deus bradando em mim, a necessidade que nós temos de olhar para o nosso próximo estender a mão para o nosso próximo e não só ficar pensando só em nós mesmos não falo só no sentido de doação de alimento, que isso aí tem muita gente batendo nessa tecla e é super positivo, super válido que as pessoas estão necessitadas principalmente as pessoas que são autônomas, que não tem um emprego fixo, que precisa sair e agora tem que ficar em casa, essa coisa toda vocês já estão sabendo aí, né? Então assim, muitas pessoas estão batendo essa tecla de vamos ajudar com alimento, com cesta básica e tal mas algo que Deus tem colocado no meu coração lembrado, me lembrado para que eu venha também estar atenta, e eu quero passar isso para vocês, é que nós temos que atentar também para o interior do nosso próximo, sabe? Porque às vezes a gente vai doar um alimento uma roupa, alguma coisa, e a gente esquece de olhar o interior dessa pessoa que também está precisando e muitas vezes a pessoa nem precisa de cesta básica de alimento às vezes tem pessoas que tem super condições, mas está morrendo por dentro a alma está angustiada, está presa, batida, preocupada e doente existem muitas pessoas agora, nessa época que nós estamos vivendo que estão precisando um dia daquele socorro de alma o socorro que vem do alto e nós temos que ser essa ponte que leva essas pessoas até a paz, que é Deus até o socorro e se você está se sentindo forte, firme, cheio de fé, de confiança não guarde só para você reparta sabe? Essa sua fé, ela pode ajudar a alimentar a alma de outras pessoas então estenda as suas mãos nesse sentido quando você falar com alguém mesmo que virtualmente, sempre pergunte como você está? Você está bem? Está querendo conversar? Está precisando falar alguma coisa? Estou aqui para lhe ouvir sabe? Isso é muito importante tem pessoas que estão precisando de outras apenas para ouvir estão precisando apenas falar sabe? E pessoas que estão se sentindo angustiadas que nem sequer sabem o que estão sentindo ontem eu acordei me sentindo mal me sentindo muito assim uma angústia dentro de mim uma coisa ruim uma sensação ruim e eu comecei a tentar orar a Deus não conseguia orar eu só pedi a Deus misericórdia que tinha esse misericórdia de mim eu falei até com uma amiga minha que eu geralmente converso bastante com ela e eu fiquei meu Deus, me ajuda nisso e conforme eu fui durante o dia orando chorando clamando aos pés do Senhor Deus foi me mostrando que o que eu estava sentindo era justamente isso é o que muitas pessoas estão sentindo para que eu pudesse compreender que muitas pessoas estão com fome sim, mas é com fome de Deus com fome da paz com fome da leveza que Deus tem para dar muitas pessoas estão carregando fardos muito pesados por isso que quando começou esse vídeo eu falei para vocês espero que esteja tudo bem porque eu sei que o nosso mundo não está bem mas dentro de você eu espero que esteja tudo bem e eu desejo que fique tudo bem que a paz do Senhor realmente ela invada o seu coração ela esteja presente na sua vida na sua família dentro do seu lar e agora eu senti o direcionamento de Deus de orar por você que está me assistindo porque se você caiu aqui nesse vídeo não foi em vão foi por algum motivo então eu quero orar pela sua vida se você recebe essa oração coloca as mãos no seu coração e eu vou orar por você momento meu Pai eu quero te apresentar essa pessoa que está aqui que está me vendo me assistindo através desse vídeo Senhor por algum motivo essa pessoa parou nesse vídeo e ficou até aqui meu Pai que o Senhor abençoe essa vida conforme a tua vontade conforme a tua palavra meu Deus que o Senhor repreenda na vida dela todo o mal toda a angústia toda a sensação de desespero Deus que ela venha Senhor a sentir o teu toque neste momento meu Pai não por merecimento porque nós não merecemos nada Pai nós somos falhos pecadores errados diante do Senhor mas que o Senhor pela tua infinita misericórdia coloque as tuas mãos Senhor sobre essa vida e deposite Senhor da tua paz Senhor do teu alívio Deus que o Senhor venha aliviar essas cargas pesadas que essa pessoa está Senhor carregando em nome de Jesus que dentro do seu lar venha ter paz venha ter libertação salvação Senhor e que verdadeiramente ela possa dizer que teve um encontro com o Senhor depois desse vídeo meu Deus que as tuas mãos estejam estendidas Senhor para os seus projetos para os seus planos e tudo aquilo que não for de conformidade com a tua vontade Senhor que o Senhor direcione para que de outra maneira ela venha agir essa pessoa meu Deus que ela venha estar nos teus caminhos meu Pai em nome de Jesus que haja paz que haja renovo que haja perdão que haja reconciliação oh Deus amado porque tu vieste Senhor a este mundo para desfazer os planos do maligno e eu creio na tua palavra Senhor que o Senhor é a verdade que o Senhor é o caminho que o Senhor é a vida e eu estou aqui Pai disposta a ajudar as pessoas através da tua palavra então que o Senhor abençoe essas vidas abençoe essas famílias meu Pai está tudo nas tuas mãos meu Deus que o Senhor venha ministrar dentro da mente tirando todo pensamento ruim todo pensamento suicida todo pensamento depressivo Senhor que o Senhor venha fazer cair por terra no nome de Jesus e que haja paz paz dentro desta mente paz dentro deste coração Senhor que em nome de Jesus essa família venha a ser restaurada venha a ser tratada para que o teu nome venha a ser glorificado nesta vida eu te peço em nome de Jesus te agradecendo porque eu acredito Senhor que o Senhor é o Deus de milagres e eu acredito Senhor que aquela pessoa que está ouvindo neste momento a sua oração vai ser grandemente edificada por ti porque o Senhor é verdadeiramente fiel e eu te agradeço por ter ficado assistido até aqui creia que o Senhor é o mesmo que virou o cativeiro de Jó é o mesmo que está aqui que está na sua vida e que pode virar o seu cativeiro também tenha fé tenha esperança tenha paz receba a paz de Deus na sua vida e até o próximo vídeo tchau